O Enio falou do objetivo do evento, a inovação em TI. Eu quero aqui complementar a fala do Daniel, que já falou do desafio do banco, num cenário extremamente competitivo, e nós como bancos públicos ainda temos a pressão, além da pressão do mercado, temos a pressão de prestar serviços à sociedade em nome do governo, dos serviços delegados, e também as entidades de governo que aqui estão e sofrem a pressão da sociedade pela melhoria contínua dos serviços. Mas então, a gente tem que inovar em TI. E a minha reflexão, o que eu faço, eu apresento para vocês uma reflexão, é a necessidade de outras duas frentes de inovação que o governo, os órgãos de governo têm que parar para pensar e têm que contar com a cabeça dos fornecedores para nos ajudar nesse desafio, que é inovar nos nossos processos. Como disse o Enio há pouco, não dá mais para a gente fazer tecnologia como fazíamos há um ano atrás. O nosso grande desafio é fazer diferente o tempo todo, todo dia, buscar novas formas de atuar, novas formas de se relacionar com a sociedade, com o mercado, para que a gente possa realmente alcançar ganhos de produtividade, com os quais a gente vença o desafio que nós temos pela frente. Nesse quesito, eu posso dizer que Caixa e Banco do Brasil, quando buscaram a primeira PPP administrativa do governo federal, fizeram um movimento de inovação. Estamos aí às vésperas da entrega de um data center, que vai ter uma longevidade do relacionamento com o investidor privado, de 15 anos, renovável por mais 10. Então, são 25 anos e que coloca a nossa possibilidade de atuação em outro patamar. Nessa linha ainda, a Caixa recentemente formou duas participações estratégicas, uma joint venture com a IBM, para inovar no modelo de relacionamento com a sociedade através de uma parceria entre a esfera pública e a esfera privada, para alavancar ainda mais um setor em que a Caixa detém reconhecidamente uma expertise muito grande, que é o crédito imobiliário. Assim também, nós fizemos uma parceria estratégica com uma empresa privada de tecnologia da informação, porque a gente encontrou, não encontra outras formas de pensar o fazer da tecnologia para suportar os negócios do banco, numa velocidade compatível com a necessidade. Por isso, a gente tem buscado formas de inovar. E aí, o desafio de pensar diferente, pensar fora da caixinha, pensem sempre na caixa, mas fora da caixinha, e fazer diferente. Esse é o nosso desafio. E para os fornecedores que aqui estão, os nossos parceiros de negócios do dia a dia, fica também o desafio de buscar sempre a maior flexibilidade possível dos seus modelos de negócio. Não dá mais para fazermos negócio com vocês como fazíamos um ano atrás. Repensar os seus modelos de negócio é crucial para que a gente possa vencer. E aí, agora, na perspectiva de uma discussão mais ampla, sul-americano, é a gente encarar as experiências de outros países, se tiver condição de conhecer a experiência de outros países, apesar do arcabouço legal ser diferente, a gente sabe que é, mas a gente tem que discutir, a gente tem que falar mais, a gente tem que conversar mais e encontrar caminhos para fazer diferente.